O arco de Shibuya foi planejado para duas coisas. A primeira era selar o Satoru Goju e impedir que ele atrapalhasse o plano das maldições. E o segundo era libertar o Sukuna completamente ao forçar um contrato com o Itadori e trazer um mundo de insanidade comandado pelas maldições com o Sukuna como líder. Só que o Sukuna tinha seus próprios planos e já até tinha feito um acordo com o Itadori muito antes disso. Então ele só se divertiu em Shibuya no curto momento em que o Itadori não tinha como impedir. Mas o que teria acontecido se o Itadori nunca tivesse feito um acordo com o Sukuna? O rei das maldições seria obrigado a colocar seu plano em prática com o Megumi antes do previsto? Isso seria o fim dos feiticeiros em Shibuya? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Mas aqui no canal a gente já tem um conteúdo muito diversificado sobre Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro e você vai poder assistir. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora bora para o vídeo. Acordo entre Sukuna e Itadori Esse polêmico acordo entre Sukuna e Itadori só aconteceu porque os três calouros foram mandados para uma missão suicida contra uma maldição especial na ausência do Goju. Uma missão dada para que o receptáculo do Sukuna realmente fosse morto. O que fez o Itadori ser obrigado a recorrer ao Sukuna para vencer essa maldição depois da fuga dos seus amigos. O que resultou no Itadori não mais conseguir tomar o controle de volta e o que abriu brechas para que o Sukuna fosse até o Megumi atrás de matar os companheiros do Itadori como compensação por ter sido usado. Para o Itadori não ter qualquer chance de tomar o controle do corpo de volta, o Sukuna arranca seu coração e ainda come mais um dos seus dedos só para garantir. Após isso ele vai com tudo para cima do Megumi, mas só para descobrir algo interessante no meio da batalha entre eles, o que fez o Rei das Maldições hesitar em matar o Megumi para algum plano no futuro. Após isso, o Itadori retoma o controle do corpo mesmo sabendo que iria morrer sem seu coração. Ele se despede do Megumi e dos outros, então teoricamente morre. No seu interior, o Itadori encontra com o Sukuna no seu domínio, então os dois começam uma batalha frenética sem nenhum motivo aparente, só o fato de que eles não se gostam nem um pouco. Mas o Sukuna propõe um acordo para salvar o Itadori, já que viu algo interessante no Megumi. Sua proposta é que quando ele disser submeta-se, o Itadori será obrigado a dar o controle ao Sukuna por um minuto, e que após aceitar, ele vai esquecer que fez esse acordo. Mas quando o Itadori nega, ele coloca mais uma condição, não machucar e matar ninguém nesse um minuto. Mesmo com tudo isso, o Itadori não aceita, já que foi o próprio Sukuna quem o matou. Então, usando o calor do momento a seu favor, o Sukuna propõe um duelo. Quem vencer terá suas condições aceitas, tanto seu pacto com o Itadori se ele vencer, quanto trazer o Itadori de volta sem condição alguma se ele vencer. Mas quando o Itadori aceita, aí já era tarde demais. A partir desse ponto, o Sukuna já tinha seu contrato estabelecido com o Itadori, e poderia tomar o controle do seu corpo por um minuto sem poder matar ou machucar ninguém. Só que em Shibuya, ele toma o controle do corpo do Itadori e mata inúmeras pessoas de maneiras terríveis. Mas isso só foi possível porque o controle foi cedido a ele, e não ele que ordenou o Itadori a se submeter. Tudo isso porque o Itadori não aguentou o poder de comer 10 dedos seguidos. Então Sukuna foi libertado sem nenhuma restrição. Como resultado disso, ele acabou massacrando inúmeras pessoas em Shibuya, sem acordo. A gente pode pensar em inúmeros fatores para esse acordo entre Sukuna e Itadori nunca ter acontecido. O primeiro é o Satoru Gojo não ter viajado e ter ido ele mesmo exorcizar a maldição de classe especial. Ou então, outro feiticeiro ter ido no lugar dos alunos do primeiro ano. Então o Itadori não teria usado o Sukuna e nem teria morrido para fazer o acordo. Mas o que mais pesou para que o Itadori perdesse o controle do corpo para o Sukuna e fosse abrigado a fazer um acordo com ele foram três pontos. O primeiro foi seu estado de espírito fraco. Durante sua batalha contra a maldição de classe especial, o Itadori se arrependeu de ter se tornado um xamã e até chorou quando a morte bateu à sua porta. Após isso, Sukuna ainda arranca seu coração, para o Itadori não ter chance de trocar com ele e correr o risco de morrer, e comeu mais um dedo, aumentando seu poder para o Itadori demorar mais tempo a tomar o controle de volta. Tudo isso resultou na morte do Itadori e no seu acordo com o Sukuna, que ele acabou esquecendo. Então se o Itadori não estivesse com o estado de espírito fraco, poderia ter tomado o controle depois que o Sukuna matou a maldição, coisa que não aconteceu. Se ele tivesse tomado o controle, não teria seu coração arrancado e não morreria, o que significa que não teria contrato algum. Ou até podemos pensar que, mesmo morto, ele nunca cedesse às provocações do Sukuna e só aceitasse a sua morte sem lutar. Isso obrigaria o Sukuna a restaurar o seu corpo, afinal de contas ele nunca teria outro receptáculo como o Itadori, para recuperar todo o seu poder. E se você não quiser ser amaldiçoado pelo Sukuna, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir eu vou deixar a playlist completa aqui no card para vocês. O que aconteceria? Mesmo sim um contrato entre Sukuna e Itadori, os eventos em Shibuya ainda assim fariam com que o Itadori consumisse 10 dedos de uma só vez e o Sukuna seria libertado. Então ele ainda assim lotaria e humilharia o Jogo e também sentiria a invocação do Mahoraga pelo Megumi. Ainda chegaria a tempo de parar o ritual, lançaria sua expansão de domínio em 140 metros de extensão acima da superfície e mataria milhares de pessoas. Após isso, ele ainda exterminaria o Mahoraga e salvaria o Megumi. Mas diferente da história atual, essa seria uma ótima chance do Sukuna se libertar da prisão que é o Itadori e ir para o Megumi, já que nessa história paralela não teria um contrato para ele usar em um momento oportuno. Esse momento em particular é um momento em que o Megumi estivesse no limite do seu estresse ao perder alguém importante para ele. Só nesse momento, Sukuna poderia tomar o seu corpo sem nenhum risco dele se tornar uma prisão ao invés de um receptáculo, como o que realmente aconteceu depois que a Yorozu tomou conta do corpo da irmã do Megumi. E ele acabou se perdendo completamente. Então Sukuna aproveitou esse momento para tomar o seu corpo. Mas esse momento oportuno só foi possível mediante um acordo entre Sukuna e Itadori. Sem ele, o Sukuna teria que apelar em trocar o corpo aqui em Shibuya. Esse seria o melhor momento para ele se livrar da prisão que é o Itadori, agora que não tem mais o acordo entre eles, e já tendo a força de 15 dedos ao todo, como aconteceu no arco de Shibuya. O que aconteceria depois disso é um Sukuna concentrando toda a sua força em um dedo, arrancando ele e fazendo o legume comer, assim como aconteceu no mangá. Então Itadori iria acordar e encontrar um Sukuna no corpo do Megumi no meio da loucura que é o arco de Shibuya. Terrível fim. Com Sukuna com 15 dedos no corpo do Megumi livre no arco de Shibuya, a gente poderia pensar que seria o fim para todos os feiticeiros. Afinal de contas, nesse momento ainda restaria o Kenjaku, Mahito e agora o Sukuna livres em Shibuya para serem derrotados. Olhando para esse cenário e vendo que a força dos feiticeiros não conseguiria nem chegar perto do suficiente para vencer, esse definitivamente seria o fim dos feiticeiros. Mas ainda tem algumas cartas da manga para serem utilizadas. Cenário 1? Bom, Sukuna vs Itadori ainda assim aconteceria. Essa luta também já está aqui no canal se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Mas assim como o Megumi estava limitando a liberação de energia no corpo no momento que eles lutaram, aqui ele limitaria ainda mais, porque diferente da outra vez, seu espírito não estaria quebrado, mas só seu corpo estava no limite. Então o Itadori até poderia ter uma chance de subjugar o Sukuna, mas ele logo teria que recuar por não conseguir controlar o corpo completamente. A gente até pode pensar que esse seria o fim da participação do Sukuna nesse arco, já que ele sabe muito bem dos planos do Kenjaku e não poderia atrapalhar mais. Após isso, Itadori ainda teria que lutar contra o Mahito e fazer ele evoluir ao máximo até o momento do Kenjaku absorver ele, e no final ainda usaria a mutação ansiosa para despertar inúmeros xamãs para o jogo do abate. Mas esse seria só o cenário bom de toda essa situação. E isso se o anime não fosse chamado de Jujutsu Kaisen, já que um arco não pode terminar sem uma tragédia como geralmente acontece. Cenário 2? Como o rei das maldições que não curva a cabeça para ninguém, o Sukuna poderia só não se importar com os planos do Kenjaku e ainda assim fazer uma baguncinha antes de ir embora. Mas como o Legume está limitando sua liberação de energia contra seus amigos, ele poderia só ir atrás de outros feiticeiros, ou matar eles sem usar a energia amaldiçoada. Mas como eu falei, os feiticeiros ainda tem uma carta na manga que nesse caso é a Yuki Tsukumu. Se o Sukuna se libertou antes do previsto, então nada mais justo do que pensar no aparecimento da Yuki antes também, para parar um Sukuna com 15 dedos ou para tentar parar ele. Essa seria uma batalha bem equilibrada, já que Sukuna teria 15 dedos e o Legume não limitaria sua energia contra uma pessoa que ele não conhece. Enquanto a Yuki tem a sua técnica amaldiçoada pelona Bombayi, uma técnica que cria massa imaginária sem nenhum efeito físico negativo ao usuário. Após receber um único ataque dela, o Kenjaku concluiu que nenhuma das maldições que ele tem, que resultou de Shibuya, poderia ser capaz de fazer frente a ela. Uma técnica tão absurda que em seu máximo cria um buraco negro capaz de engolir o mundo inteiro. Então nesse cenário teríamos Itadori vs Mahito e Sukuna vs Yuki, enquanto Kenjaku se manteria nas sombras até o momento de absorver o Mahito e dar início ao jogo do abate. O resultado desse evento poderia ser catastrófico com a Yuki sendo derrotada pelo Sukuna, mas tendo que apelar para usar sua técnica máxima e criar um buraco negro que engoliria Shibuya inteiro, matando não só o Sukuna como inúmeros feiticeiros e não xamãs. Tudo isso para acabar com o mal que é o rei das maldições. Mas o Sukuna não morreria. Ele poderia se esquivar disso entrando nas sombras, utilizando ali a técnica amaldiçoada do Megumi, mas no final ele não morreria. Só que o resultado de tudo isso poderia ser uma catástrofe muito maior do que aconteceu em Shibuya, com inúmeros outros feiticeiros sendo mortos não conseguindo se esquivar desse poder ou dessa técnica máxima. Então teríamos muito poucos feiticeiros para lutar contra Kenjaku e Sukuna. Então seria muito pior para o mundo de Jujutsu Kaisen. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou desse final diferente para o arco de Shibuya e o que você mudaria. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem vários vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!